Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Urban View. Um programa que é uma produção da Urban Systems. Bom, nosso tema de hoje, mercado de táxi aéreo no Brasil. Qual o plano de voo do setor? O Brasil, país de dimensões continentais, tem nas empresas de aviação executiva um importante aliado para a dinamização de negócios e para o rápido transporte de passageiros. Além de permitir que pequenas cidades não servidas pela aviação regular possam ser alcançadas. Mesmo assim, o setor enfrenta uma série de dificuldades que nós vamos descobrir quais são e como estão sendo enfrentadas durante a nossa entrevista de hoje. Nessa edição do Urban View, vamos entrevistar Enio Paes de Oliveira, que está aqui ao meu lado. Diretor-geral da Habita Air, Associação Brasileira de Táxi Aéreo e Empresas de Manutenção Aeronáutica. Obrigada pela presença e bem-vindo, Enio. Ok, nós agradecemos a oportunidade de podermos estarmos aqui e mostrar a importância dessa associação para o segmento táxi aéreo. Ela busca integrar o táxi aéreo no contexto da aviação que hoje, pela migração do Departamento de Aviação Civil, que eram os antigos militares, para a criação da ANAC em 2005, ela ficou deixada de lado. Porque a ANAC, ela criou seu foco para a aviação regular, que são linhas aéreas, e ela deixou um pouco de lado, deixou um pouco a desejar em tratamentos com relação ao táxi aéreo no Brasil. Muito bem, o tema é muito importante, então fique conosco. Lembrando que você pode participar e vendo sua pergunta para o e-mail A sua questão pode ser lida e respondida ao vivo aqui no Urban View. Está aí, então, os nossos canais na tela para você conhecer e participar também. Outra forma de você participar é o meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lá no final do programa a gente traz o resultado para você e o Enio vai comentar um pouquinho. Pergunta de hoje, como você avalia a importância do táxi aéreo no Brasil? Primeira opção, fundamental em um país tão grande. Segunda opção, importante, mas para atender segmentos específicos. Ou terceira opção, relativa, já que a aviação regular atende bem a maior parte do país. Eu aguardo a sua participação, como eu disse lá no finalzinho do programa, a gente traz o resultado para vocês. Bom, Enio, eu quero começar essa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é e os objetivos da Associação Brasileira de Táxi Aéreo, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. A Habita Aéreo era uma associação nova. Ela foi criada em julho de 2010. Ela surgiu de uma necessidade, na ocasião, a Federação dos Bancos da FEBRABAN, ela fez uma licitação de 77 aeronaves full-time para o transporte de malotes dos bancos, no ano nacional. E na licitação feita em 2010, muitas e 16 empresas novas vieram para a contratação da FEBRABAN e elas começaram a ter uma série de dificuldades para prestar o serviço para a FEBRABAN, de acordo com o contrato, por embaraços da NAC. A NAC com burocracia dificultando muito. Então, houve necessidade de criar a associação para ela ter uma voz ativa perante o órgão regulador, que era a NAC. Então, a partir daí, ela foi crescendo, não só para as necessidades de contrato da FEBRABAN, mas ela ampliou todas as necessidades que ela tinha para tratar com a NAC e com muitas dificuldades. Porque, como eu disse há pouco, a NAC virou o seu foco para a aviação regular e deixou o táxi aéreo de lado. E regulamentou ele de uma forma apressada e muito engessado, burocrático, trazendo as normas internacionais não aplicáveis aqui e normas que é exclusivo da aviação regular, que são linhas aéreas, tentando aplicar no táxi aéreo. Então, ele não tinha. Então, você tem uma série de dificuldades. A mesma norma que se aplica uma empresa grande táxi aéreo que tem 60 aeronaves, se aplica para uma que tem duas aeronaves. Então, isso é impraticável você gerir isso aí tudo. E aí, a associação vem avançando nas negociações com a NAC. A partir de agosto de 2014 para cá, houve um grande avanço, mas tem muito o que se fazer ainda em favor do táxi aéreo no Brasil. Porque o táxi aéreo, apesar da crescente economia, ele é um setor que vem minguando. Muito feio falar isso, né? Ela tinha lá, se você olhar para 2008, 2009, ela teria lá mais de 250 empresas de táxi aéreo. Hoje, tem 163 empresas ativas. Pois é. Porque ela não tem incentivo e ela tem muita dificuldade. A gente vai falar dos incentivos, inclusive da questão do governo daqui a pouquinho. Mas eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho mais nesse mercado do táxi aéreo no Brasil. Existe alguma tendência que vocês enxergam para esse mercado? Na verdade, o que precisa mais é a gente quebrar alguns paradigmas que tem. Inclusive, é estranho, mas se você for dentro do Congresso Nacional, como nós já estivemos lá, você ouve de deputados e senadores que o táxi aéreo é para luxo, para executivos de alto nível. Quando, na verdade, se você olhar pela média nacional, apenas 5% do faturamento de uma empresa de táxi aéreo é ligado para transporte de executivos, de famílias a passeio e altos empresários. O que, na verdade, ela tem uma atividade muito importante dentro do contexto nacional, que é a utilidade pública. que as pessoas não conhecem. Ele pensa que o táxi aéreo é para transportar bastados, não é. Ela tem uma utilidade pública muito grande. Às vezes, as pessoas hoje não entendem e não veem, isso não é propagado. Por exemplo, é muito comum, você vai no morro do país, centro-oeste, nordeste, e aqui no sul do país, sudeste também, o transporte, por exemplo, de UTI aérea, que chamam o aeromédico, transportando passageiros em estado de UTI, aeronave preparada para transportar, ela precisa ser homologada para aquele fim, ela transporta com o passageiro, um acompanhante, e um médico e enfermeiro a bordo, fazendo órgãos para transplante, são transportados. Então, você tem, por exemplo, você tem o offshore na parte de petróleo, petrolífero, que é onde aquilo lá só funciona, porque existem aviões todo dia levando e trazendo funcionários das plataformas, para elas funcionarem. Usinas hidrelétricas também, os ribeirinhos, no norte do país, você tem também o Ministério da Saúde, que é muito importante nesse contexto, você, como eu falei, o transporte de malotes de bancos, uma loja dos Correios também, só chega a correspondência, só chega a compensação dos bancos no norte do país, porque há um envolvimento direto, diário, do taxa aérea, do transporte das pessoas. Todas essas pessoas citadas são participantes da Habita Air, ou podem ser participantes da Habita Air, é isso, podem participar. São as empresas do taxa aérea, porque hoje, para você se tornar uma empresa do taxa aérea, ela requer uma homologação, que ela é regida pela RBAC 135, é o regulamento brasileiro da aviação civil 135, é específico para ela, e ela é complexa, não é assim, da noite para o dia, que você abre uma pessoa jurídica, compra aviões e coloca para voar, não. Ele, às vezes, demora seis meses, até um ano, para ter autorização para começar a funcionar, uma empresa de taxa aérea, é bem complexa. Você acabou de citar o Sul também, bom, transportar pessoas, cargas, valores, com rapidez e horário marcado, é o mundo ideal para qualquer negócio. Existe algum estado que sai na frente na questão do táxi aéreo? Eu gostaria até de arriscar o estado de São Paulo, que é essa correria, as pessoas querem fugir do trânsito, querem transportar as coisas cada vez mais rápido. Eu estou certa? Sim, mas o estado de São Paulo, por exemplo, principalmente o grande São Paulo, as regiões todas aqui, o tipo de aeronave são diferentes das outras regiões, que é o chamado asa rotativa, que são os helicópteros. É muito forte. Quando você vai para o Nordeste, para o Norte, Centro-Oeste, então você tem as aeronaves de asa fixa e todos os portes para aquela região lá para trabalhar. Muito bem, bom, eu tenho aqui dados que o setor movimenta 3,5 bilhões, segundo estimativas feitas pela própria Associação Brasileira de Táxis Aéreos, engloba 240 companhias, de acordo com dados, inclusive da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. É isso? 245? Pois é, 240 companhias de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Muito bem. Quem é o público-alvo desse segmento? Você estava falando sobre a questão do mercado de luxo, que vocês querem descaracterizar esse mercado como não sendo mais um mercado de luxo. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Não, é uma necessidade básica do desenvolvimento do país. Você tem todas as regiões que você precisa locomover. Pessoas, pessoas para trabalhar em empresas que nem grandes, hidrelétricas, que nem eu falei, offshore. Você tem pessoas que precisam ser transportadas por questão de enfermidade emergente, órgãos para transplante. Se o transporte de malas e cargas dos correios não fosse o táxi aéreo, hoje você teria uma calamidade para essas correspondências chegar em todas as regiões do Brasil. Então, ela usa uma pequena parte da aviação, das linhas aéreas com o SEDEX, mas a maior parte que faz toda a interação para chegar na linha aérea para ela fazer um SEDEX-10, ela depende 100% do táxi aéreo para fazer essa transação. Os bancos só funcionam em regiões do país, em muitas regiões do país, por conta do táxi aéreo, que é levando numerário, transporte numerário muito intenso. Ele também tem o transporte nos malotes e correspondências e cheques de compensação dos bancos também. Então, ele tem peças automotivas, às vezes uma peça que chega de um estado para outro, de uma região para outra muito rápida, é por conta, por trás disso está o táxi aéreo funcionando, trabalhando para fazer. Muito bem, para a gente entender um pouquinho também como é que funciona a questão do táxi aéreo, a cobrança da tarifa, como é que ela é feita? Ela é um cálculo aeronave versus quilometragem voada versus passageiros? A pista de chegada também interfere nesse valor? Você tem visto melhorias nesse sentido? O táxi aéreo, quando você fala em tarifas, ele é diferente das linhas regulares da passageiros separados. Ele tem o que nós chamamos de tarifa aeroportuária. Ela é composta de uma parte para infra-aéreo, que é a estrutura, o pouso de um aeronave, a permanência no pátio do aeroporto, e você tem a de comunicação, que é do DSEI, da aeronáutica. Ou seja, são comunicação de aproximação de aeronave, são comunicação de estabelecimento de como é que está o clima na ponta, na outra pista que ele vai, a meteorologia, enfim, e todo o direcionamento. Então, ela é cobrada por esse aspecto. Agora, os aeroportos são classificados em quatro categorias, e também dentro das categorias tem as classes que vai de A até F. Isso interfere no valor da tarifa. Se você for posar, por exemplo, em Brasília, ele é de primeira classe, primeira categoria. Ou seja, em Goiânia, já é segunda categoria. Tem outros aeroportos de praça do interior, já são quatro. Então, os valores são diferenciados. Mas há de se destacar o táxi aéreo, como sempre, amargando os descasos dos órgãos governamentais. Comparado com as tarifas de 2010 para 2013, ela teve uma elevação, uma majoração só de 400%. Só isso. Ela passou que ela representava 3,5% no total do faturamento, do custo de um voo, você calcula o custo. Lá em 2009, ela custava 3,5% representado em tarifa aeroportuária. Hoje, é 11%. Esse custo. Muito alto. Uau. Bom, existe um gargalo de infraestrutura física que dificulta a operação do táxi aéreo. Os aeroportos do Brasil estão prontos e auxiliando para o crescimento do setor de táxi aéreo? Não. Não, porque a aviação regular hoje, ela atende em média 130 aeroportos de cidades. E o táxi aéreo chega em aproximadamente 3.500 cidades. Uma diferença muito grande. Só que nós temos nesse meio caminho, principalmente em todas as regiões, sudeste, região norte do país, centro-oeste, principalmente as regiões, pistas que são suspensas. E depois ninguém adota nenhuma providência, ou seja, a NAC vai lá, vê que tem uma cerca irregular, um poste, uma árvore, ele suspende aquela pista. Mas simplesmente suspende, burocraticamente. E deixa a cargo do governo do estado ou municipal a tomar aquelas providências para eles rever. Então, se alguém não vai lá cobrar, incentivar o município, incentivar o prefeito, a classe política, as associações de classe, de que a aviação naquele local ajuda no desenvolvimento, ninguém faz nada e a pista fica. Como é que é feito isso? As entidades de classe, como a Habitat é, a sociedade como um todo pode cobrar esse tipo de coisa? De que forma? Pode cobrar na região dele, se ele sabe que lá tem uma pista, tem um aeroporto e que ele está suspenso, parado, eles podem cobrar. Eles podem cobrar a própria NAC, que é a responsável e a gestora também, porque não é só o que a NAC está fazendo. Vá lá, interrompe e suspende e depois ele não faz mais nada, porque de certa forma é a administração federal que é responsável pelos aeroportos. Porque você tem dois níveis de aeroportos, você tem os aeroportos privados, que são de propriedades particulares, e tem os públicos, que são todos os aeroportos de responsabilidade do governo federal. Embora a administração é do governo municipal, mas ele tem a sua responsabilidade. Pois é, recentemente o governo anunciou um programa de investimentos em aeroportos, com previsão de aproximadamente 7,3 bilhões na expansão da aviação regional. Como é que a APTA Aérea avalia os planos do governo para a aviação regional? Antes do programa a gente estava conversando um pouquinho também sobre a questão dos aeroportos regionais. Quer dizer, esse investimento, ele está sendo de bom tamanho e está sendo colocado no espaço certo? Eu entendo que não, porque ele está visando 270 aeroportos que já existem, apenas ele está fazendo ampliações para suportar uma aeronave da aviação regular, que é o chamado de linhas aéreas. Vou dar um exemplo, você tem um aeroporto que hoje ele consegue você pousar com o Kim, com o Caravan, ele precisaria passar a pousar com uma TR-72, já na área de porte, ele precisa ter uma ampliação da pista, melhorar a pista, melhorar a segurança, sinalização, ou seja, a sede de infraestrutura precisa ser melhorada ali. Então isso para o táxi aéreo não altera em absolutamente nada. E o que a gente tem que entender é que, na verdade, na prática, quem exerce a função de aviação regional no nosso país é o táxi aéreo. Ele que exerce aviação. Porque também quando fala em aviação regional, você tem as linhas aéreas regionais, mas dentro do segmento do táxi aéreo, que é autorizado pela ANAC, exige o que ele chama de LASC, que é linhas aéreas sistemáticas, ou ligação aérea sistemática. O que é isso? São empresas de táxi aéreo que também fomentam linhas aéreas regionais, também fazem. Vamos dar um exemplo. Você tem empresas que fazem linhas aéreas, Belém, passando por Santarém, Itaitu, Banu do Progresso. Toda aquela região maior do país são atendidas por empresas de táxi aéreo que tem. Você vai no estado do Mato Grosso, por exemplo, você tem empresas que saem de Cuiabá, que vai até outra floresta, outras regiões, fazendo linhas regulares, todo dia, no mesmo horário, vendendo passagem que é permitido por esse sistema de linhas aéreas sistemáticas, feita, praticada pelo táxi aéreo. Então, por isso que eu digo, quem na verdade faz a aviação regional no país é o táxi aéreo. Muito bem. Você tocou num ponto importante e eu queria saber como é que a Habita Aérea avalia a questão do transporte aéreo clandestino no país. Eu dei uma olhada recentemente também em alguns números e parece que existe uma discussão forte também nessa questão da clandestinidade e quem pode taxiar. Conta um pouquinho pra mim. Olha, eu vou falar pra você, eu vou falar, é uma coisa um pouco forte. Você perguntou pra mim como é que a Habita Aérea avalia essa questão. É a mesma coisa que a segurança pública avaliou os morros no Rio de Janeiro. É bem por aí. Porque isso é um segmento hoje nocivo. A sociedade, por falta de fiscalização da NAC, por falta de disseminação, muitas pessoas estão fretando uma aeronave, pensando que é táxi aéreo e não é. Não é táxi aéreo. É o chamado piratas, que alguns falam, mas nós tratamos como tac. Que não é táxi aéreo clandestino, porque táxi aéreo nunca é clandestino, ele é homologado e regulamentado. O que existe é transporte aéreo clandestino. E ele vem crescendo em todas as regiões do país. Aqui em São Paulo mesmo, você pode ir no aeroporto de Congonha, tem quem vai te fretar um jato ali pra você fazer e é particular. Qual a diferença de um pro outro? O táxi aéreo é regulamentado, tem uma burocracia muito rígida, que proporciona até acesso de segurança. É estranho falar, segurança não tem acesso. Mas é o que acaba acontecendo. Por quê? Eu, pra mim, ter um táxi aéreo, o tripulante, o piloto, o piloto, ele tem que ser meu funcionário. Ele recebe uma carga de treinamento muito forte. Mesmo que ele é, a gente costuma brincar, mesmo que ele é neto do Santos Dumont, todo ano ele tem que ser treinado, algum tipo de aeronave está em simulador no exterior e está constantemente sendo treinado. A questão da manutenção é rigoroso. Se eu pegar, por exemplo, um Seneca, ele tem, a cada 50 horas, ele tem que parar a aeronave, fazer a manutenção, depois outro ciclo de 100 horas, de 200 horas, 500, e vai assim até fazer o overhaul do motor, que é fazer o motor dele inteirinho. Então é muito rigoroso. Se a aeronave parou com 51 quilômetros, a NAC já interfere no processo da empresa. Ou seja, é muito rigoroso isso aí, então tem que fazer a manutenção. Ele tem todo um controle de operações que ele faz. E o clandestino não. Ele pega a aeronave dele, particular, pega um piloto. Outro detalhe importante também, quando eu estou falando de tripulação, para cada modelo de aeronave, ele tem que ter uma habilitação. Ele não pode ser piloto de um Seneca e aí, depois, amanhã, ele sai voando um King, um cara, é diferente, ele precisa passar com o processo de treinamento, submeter a NAC, ser checado, um checador da NAC, ou da aeronáutica, e vai lá, voa com ele, fala, ele está rápido, aí sim que ele vai ser habilitado para fazer. Enquanto que esse TACA, ele pega a Freelance. Muitas vezes ele não está habilitado para aquela aeronave. Ele não sabe fazer. A manutenção não tem controle nenhum. Ninguém sabe como foi feita a manutenção daquela aeronave. Eu não estou dizendo que é 100%, mas uma grande parte é sim. Então, é um voo inseguro. Outra questão, por exemplo, uma tripulação do táxi aéreo, ele tem uma lei muito rigorosa com relação à jornada de trabalho dele. O que a gente chama no termo adequado para ele, diz que ele pode regulamentar. Ou seja, se ele tiver, a hora dele estiver vencendo, ele está em Belo Horizonte, tem que vir para São Paulo, que é mais uma hora e meia de voo, ele não decola de Belo Horizonte, tem que mandar outro piloto para trazer a aeronave, por questão rigorosa de regulamentação. É muito forte, muito rigoroso, porque aí vem a fadiga, vem uma série de coisas que interferem no risco da aeronave. E esses não, esse o cara pode voar. Você vê, vamos dar um exemplo, aquele piloto do ex-candidato da cidade de Santos, se você ver, foi muito claro, muito publicado, que ele estava em estresse e fadiga por tanto voar. Então, esses são alguns rissos que eu citei que expõem as pessoas. Sim. Mas o contratante, de alguma forma, ele pode solicitar o documento, enfim, para se precaver de fugir desses piratas, é isso? Tenho. Na prática, acontece ou não? Não, não acontece porque não há divulgação. Eu tenho, se você pegar o meu celular e você me dá um prefixo da aeronave, eu falo para ele quem é o proprietário e se ela é particular, privada ou se ela é taxa aérea. Aqui no celular, qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo e... Eu vou falar, tá, olha, tá lá o prefixo da aeronave, o PT e tal, eu jogo e ela vai me falar. Por que não tem essa divulgação? Quer dizer, se é um mercado que, de alguma forma, cresce ou ganha expoente, né? Por que não acontece essa divulgação desses espaços? Porque essa área preferiu muito. Por muita ação muito forte da Bita Air, nós conseguimos que a NAC criasse uma gerência de fiscalização e que agora está se estruturando para começar a fazer. Então, se você for no site da NAC, eles já têm lá alguma coisa falando, para os cuidados que você tem que tomar para contratar. Mas ainda é tímido a ação deles que fazer. E agora, o que é pior ainda, o que incentiva eles? Além de toda essa insegurança que eu comparei taxa aérea com eles, tem a questão também. Se eu tenho um piloto contratado, eu tenho um custo muito alto. Trabalhista, enfim, tudo que eu tenho que ter em folha de pagamento. Se eu tenho a manutenção regular, eu tenho um custo muito alto. E ele não tem nada disso. Ele tem. Por exemplo, se você for fazer as contas mesmo, o custo de um voo dele representa 60%, 70% do custo de um voo normal pela empresa regulamentada, pela empresa homologada, pelo caso de taxa aérea. Então, isso vem favorecendo. Se você pegar em mais ou menos 2008, em média nacional, 20% do total do faturamento da empresa taxa aérea era destinado a transporte de pessoas. Eu não digo pessoas de contrato, que nem para levar para um offshore, uma plataforma, petrolífera, para a usina interelétrica em construção. Mas de pessoas fretando aeronaves para voos executivos, com as suas necessidades, ou até para lazer. Hoje, isso caiu para 3%. Com quem ficou a outra fatia? Crescente. Crescente, crescente. Com a clandestinidade. Com a clandestinidade. Mesmo assim, as pessoas preferem, quer dizer, pegar o clandestino, que sabe que não tem tanta... A segurança que tem o regulamentado. Uns não sabem que eles estão com o clandestino. E outros até sabem. E como que a NAC deve fazer? A hora que ele pousa, que é o chamado, aquela operação de rampa, chegar e caracterizar ali que era um voo clandestino. Mas ele já sai na origem orientado pelo... Quem contratou ele e confirmado, às vezes, pelo piloto, dizendo, se perguntar, você está passeando, não te deu a carona para você, não tem nada disso. Uau! Como é que o setor de táxi aéreo vê questões das tarifas aeroportuárias e a burocracia, enfim, a morosidade que a gente sabe, inclusive, da NAC, que a gente tem conversado aqui, inclusive, no Urbanville. Como é que a associação tem visto isso? A burocracia da NAC, eu costumo falar por essa parte, que é a mais pesada, a mais difícil. Para você ter uma ideia, nós conseguimos, no final de agosto, ano passado, algumas tratativas com a diretoria, a presidência da NAC, com o Marcelo dos Guaranis, e partir de lá, nós já tivemos cinco reuniões para tratar especificamente de uma série de dificuldades. Uma das dificuldades que nós temos são prazos de atendimento. Hoje, a NAC, para você, quando eu compro uma aeronave, eu tenho que pegar essa aeronave, toda ela preparada, ela tem que sofrer uma avaliação, uma inspeção, ela está o quê, o aeronave o quê, aí eu vou colocar na chatechão de E.O., que é a especificação operativa, para dizer, olha, porque quando eu vou utilizar uma aeronave dentro da minha empresa, táxi aéreo, ela precisa estar lá, registrada, na relação, e o que eu posso fazer com ela. Se é só transportar pessoas, se é pessoas e cargos, ou seja, o que eu posso fazer, ou eu posso transportar aéreo médico. Tem essa definição de autorização para que eu posso usar essa aeronave. E não trabalha. Quando eu já tenho o mesmo modelo de aeronave na frota, ela é um pouco mais ágil. Quando eu não tenho, é mais demorado. Mas, eu fiz um levantamento para a NAC, por amostragem, e deu 343 dias em média para colocar uma aeronave. Agora, essa aeronave ficou lá parada, sem produzir. Só que, para isso, eu já tenho que ter contratado a tripulação no mesmo período. Pagando imposto. Pagando imposto, pagando a tripulação, pagando todo mundo na parada, aguardando todo esse processo. E, na hora que eu apresentei esses dados, esse relatório para a NAC, a NAC virou para mim e falou, ele, parabéns, porque nós fizemos um levantamento interno e o nosso deu 327 dias. Para 343, o meu é por amostragem e o dele é geral, não é diferença. É isso aí. Então, você tem essa dificuldade. Você tem muitas dificuldades com a burocracia, para você ter uma ideia, tem empresa que tem que ter 29 manuais. O que você vai fazer com tantos manuais lá na prateleira? Você tem outras questões, por exemplo, a NAC, ela tem um processo que nós discordamos, estamos tratando desse assunto, que é a questão de multas. Ele tem um processo diferenciado. nós entendemos que multa ela é aplicada por comportamento. Se o piloto teve um comportamento irregular ou uma ação irregular, ela é multada. Só que ele multa por ato. Existe, por exemplo, um documento que se chama diário de bordo. Se ele esquecer de fazer uma anotação de diário de bordo, ele é multado. Só que ele deve ser multado pelo comportamento de não anotar. Só que ele faz por ato, por trecho. Ele pega o período de seis meses, todo o trecho que você voou ele aplica. Aí tem empresas que em casos de 300, 400 multas. Isso estão dificuldades. Aí você tem que contestá-los, tem que argumentar e às vezes casos que também vai ter que pagar. Não tem outras cidadania. Então você tem essas questões. Tem questões que traz uma segurança muito grande para o setor ainda, embora está melhorando tanto nós conversarmos. Agora em 2014 melhorou bem. Esperamos que isso continue assim a questão da suspensão das empresas. A empresa taxa era suspensa de operar por irregularidades que ele entende que estaria se colocando em risco. Ela suspensa de operar até que ela regularize tudo aquilo. E às vezes vai 60, 90, 180 dias, um ano parado. E eles exigiam isso aí. Então você tem uma série de dificuldades com o órgão regulador. Mas depende da irregularidade faz sentido, é isso? Faz sentido parar uma organização. que você está me dizendo que talvez não seja na quantidade que a ANAC propõe, é isso? Não, porque muitas vezes eles suspendem aleatoriamente muitas coisas que não há razão justa para aquilo. Às vezes uma irregularidade na aeronave que eu poderia suspender a aeronave. Não precisa empacetar no restante. Suspende a companhia no final, é isso? Pega e suspende a empresa num todo também. Isso causa muita dificuldade. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do mercado dos pilotos e dos copilotos no segmento de táxi aéreo. Como é que você avalia a formação desses profissionais e sua atualização profissional? Seria esse o maior gap do setor? Eu tenho ido a alguns seminários e conversado inclusive até com alguns pilotos. E como é que vocês enxergam essa questão da atualização profissional? É muita dificuldade porque como as linhas aéreas também expansão com a chegada da Azul e outras empresas é o que tem. Da onde é o maior número de tripulantes emigrados para essas empresas é do táxi aéreo pela quantidade de horas voadas pelas experiências que eles adquiram no táxi aéreo. Então tem um turnover muito alto. Muito alto. Tinha alguns casos até de empresas de táxi aéreo que eles estavam adotando procedimento. Eu só vou contratar na minha empresa militares, aposentados, um cara é major, coronel e tal. Então não quer ficar em casa parada e vai pilotar. Então ele não vai sair para a empresa aérea para ter problema. Essas pessoas nesse nível. Algumas empresas até tentaram adotar isso. Mas você tem um processo de formação e quando ele realmente tá apto, tá voando bem, tá te produzindo, você acaba perdendo ele. Bom, vocês também representam as empresas de manutenção aeronáutica. Qual é o quadro atual desse segmento? Inclusive do Luiz que tá aqui também com a gente, né? Parece que ele já participa. Eu não tenho esses números exatos. Luiz é o mais próximo inclusive da manutenção. Porque antes, quando nós inauguramos, quando nós foi montada a Bitaera, a associação, ela era direcionada para o táxi aéreo. E a partir de um ano pra cá é que nós estamos trazendo as empresas de manutenção para o segmento também porque uma tá muito interligada com a outra. As necessidades que uma tem, as dificuldades que tem, elas são muito parecidas. Até mesmo porque você tem várias empresas de táxi aéreo que ela também tem oficina de manutenção, só que a autorização é separada. Eu tenho uma RBAC 135 que é específico de táxi aéreo e aí você tem uma RBAC 145 que é oficina de manutenção. Tem que ter as duas. As duas autorizações. Então, eu sou um número considerável de empresas que tem empresa de manutenção. Porque manutenção eu não preciso ter completa. Eu posso estabelecer eu vou fazer manutenção na minha empresa pra até 100 horas de voo, até 200 horas de voo. Depois disso, eu contrato um terceiro pra fazer porque não compensa eu manter estrutura pra fazer isso. Mas ele tem uma oficina de manutenção. Por isso, foi necessidade de você trazer a oficina de manutenção aeronáutica para o segmento também pela interligação que tem uma com a outra. Muito fácil. Eu tenho alguns dados aqui que o pessoal da Urban Systems me passou. Eles falaram o seguinte, segundo o Milton Arantes, presidente da Associação Brasileira de Táxis Aéreos, o setor não vive um bom momento. A regulação é muito pesada. Existe uma concorrência desleal com os táxis aéreos piratas e a alta do dólar prejudica o setor. Nosso custo é em dólar, mas a receita é em real. Mesmo assim, estamos vendo iniciativas como a criação do SEBER, empresa de aviação executiva da família Klein, que acaba de receber a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pra começar a voar. A entrada de players como estes podem colaborar de alguma forma pra evolução do mercado? Sim, de toda forma elas sempre vêm contribuir. Vêm favorecer. E essa fala do presidente, comandante Milton, ela é muito ajustada do que nós temos discutido diariamente isso aí. É um custo muito alto pra você realizar um voo, você tem um combustível caríssimo, nos maiores caros do mundo, e agora, eu não entendo, às vezes você não consegue entender as razões, ou quando você entende é melhor até você não propagar, que é o caso do combustível. A querosene, a aviação, que tem dois modelos, tem o motor tradicional, convencional, que é a gasolina, gasolina específica para a aviação, e tem o uso de turbina, que é a querosene. A querosene sempre, ela já foi atrelada pelo dólar, sempre foi. E a gasolina, ela não, ela seguiu o mesmo mercado da competitividade para o carro, ou seja, o mesmo processo de reajusto. o governo agora deliberou a modificar também, equiparar com o dólar. E você tem um número muito grande de aviações e motor convencional dentro do táxi aéreo, isso prejudica muito. Então, você tem hoje, em média, 35% do custo de um voo é o combustível para fazer. Que é bem diferente lá fora, bem diferente essa questão da proporção do valor do combustível com o custo da viagem. A gente tem recebido algumas pessoas aqui que realmente têm estado que essa proporção é desleal aqui no Brasil de alguma forma. Bom, a gente está chegando ao final do Urban View e eu vou aqui ao resultado da nossa enquete. A pergunta que a gente fez é como você avalia a importância do táxi aéreo no Brasil. 8% disseram relativa, já que a aviação regular atende bem a maioria, a maior parte do país. 25% disseram importante, mas para atender segmentos específicos e a maioria 67% fundamental num país tão grande. Olha aí que legal. Quer dizer, as pessoas acreditam então no táxi aéreo e estão vendo acontecer o setor. Não é isso, Emil? Isso é muito bom. Porque é um índice que nós já consideramos muito bom para mostrar essa importância que nós estamos falando do táxi aéreo. Ele é muito importante. Tem regiões no país que você não tem opção. Ou é barco, 48 horas no barco, ou é um voo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É que nem agora você está vendo aqui, enquanto nós estamos em seca aqui, o Rio Madeira está voltando a encher lá. Quando o Rio Madeira encher, aí dificulta tudo lá. É só avião mesmo, não tem outra coisa alternativa para andar no país. Enio, eu queria que você deixasse o site da Abitaeer para o pessoal conhecer e entrar. Eu vi que vocês têm bastante, muita informação interessante lá. Passa para a gente. É o abitaeer.org.br. Muito bem, participe. Enio, obrigada pela participação, viu? Foi muito bom, muito esclarecedor. E não perca o próximo Urban View, onde vamos conversar com a Ana Carla Fonseca Reis, idealizadora do garimpo de soluções sobre cidades criativas. A Ana venceu o Prêmio Cláudio 2013 em negócios e foi apontada pelo jornal É o País de 2013 como uma das oito personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Não perca, eu te espero na próxima quarta, dia 4 de fevereiro, às 17 horas, acessando o Urban View, www.autv.com.br. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri